E aí, cara, o que você vai fazer no feriado? Qual? Dia 7? É. Hum... deixa eu ver. Vou ver na minha agenda. Cara, tem aniversário da igreja. Cara, verdade. Então, galera, o aniversário da igreja será dia 7 às 7 horas. 19 horas. Dia 8 às 19 horas também. E dia 9... Às 10 e meia da manhã, no culto da manhã. E 6 e meia da noite, no culto da noite. Você não pode perder. Não perca. Será muito divertido. Vai ser top. Não te faz. Se você perder... Você vai chorar. Tentei. Então, galera, só para relembrar que nós começamos nossos pequenos grupos. Se você ainda não está em um pequeno grupo, é só você olhar no boletim aos domingos. Ou você pode ligar aqui para a secretaria da igreja. E eles vão te indicar o pequeno grupo mais próximo da sua casa. Fariado do dia 8 às 7 horas. Fariado do dia 8 às 7 horas. Fui o probleminha. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto.